Somos da RPV, uma organização de consultoria totalmente virtual, que numa aliança com o Geroi, Grupo de Estudos de Rótere na Internet, promove um projeto revolucionário de desenvolvimento sustentado do planeta. Cria um primeiro canal de comunicação, que é a Rádio Digital, que pode ser acessada em www.webradiotvrpb.com. Todo o trabalho da RPV é via internet e voltado para a construção de redes sociais. Tem como temas do seu trabalho empreendedorismo social, captação de recursos, negociação, pesquisa e necessidade, elaboração de projetos, mapeamento de regiões, desenvolvimento sustentado, gerenciamento e estratégia. Para ser uma permanente fonte de conhecimento, temos Mobileville, que pode ser acessada em www.cvmobileville.in. Nosso trabalho acontece apoiando a criação de C3, Conselho de Cidadania Comprometida, que são nossos representantes na região. O C3 é composto de no máximo sete águias, que são agentes de geração de utilidades, informação e alternativa, que recebem todo o treinamento apresentado e, principalmente, o relacionado com o empreendedorismo social. Na base de todo o trabalho de consultoria está a técnica de estruturação em redes das forças sociais da região. Se desejar criar um CD em sua região, passe um e-mail para robertoflávio.com.br que encaminharemos o link da dinâmica do desenvolvimento. E aí você terá um esclarecimento total do projeto. E aí você terá um esclarecimento total do projeto.